Eu queria que essa Câmara, queria que os políticos começassem a ouvir a gente Porque essa Câmara no governo passado, eu falei assim Romulo, por favor, não deixa fazer passarela no bairro Laginha Porque aqui é acesso ao gulosito, aqui é acesso ao hospital evangélico, sabe? E hoje nós estamos vendo a deficiência, porque ninguém faz nada pensando daqui a 30 anos As pessoas fazem as coisas pensando na sua posição política, nas próximas eleições Vão parar de pensar medícramente? Vereador Jorge Augusto Pereira, popular Jorge de Béria, também fala sobre esta sessão Vereador, hoje uma situação particular aconteceu, um cidadão fez um desabafo reclamando falta de obras no município É vergonhoso, né? Ir um visitante no nosso distrito e ver o abandono total que está no nosso distrito Até hoje o prefeito não fez nada no distrito de Vila Nova, mais nada Tudo que você pensar que é menos, ele fez menos ainda O que o Jorge mostrou foi 10% do que está lá Nós fomos mostrar, tinha conversado com o Theo antes do Jorge chegar, precisava estar até adivinhando Levei lá para filmar a creche As duas quadras que estavam iniciadas a conclusão dela e parou de fazer Porque a outra administração que fez, esquece por defeito, não quer resolver A escola, que está abandonada A comissão, se for lá e falar que está boa, vai estar mentindo Que está jogada as traças Em vez de 2018 Muito tempo e agora vem cada dia mais piorando A creche foi tirada de um lugar onde a reforma ficaria por 5 mil reais Eles estão pagando um aluguel de 600 Não, acho que de 1.300 reais estão pagando um lugar de 1.300 Sendo que o conselho da creche ficava com 5 mil Hoje fica por mais de 50 mil Que o pessoal foi lá, apedrejou a creche e acabou com ela de vez Então está pagando aluguel por incompetência Se podia ter resolvido o problema que estava muito mais fácil de resolver As ruas lá, a gente fica vergonhoso Porque o pouquinho que a gente tinha Quando foi feito no mandato anterior Que realmente quando eu peguei Vila Nova estava destruído Quem conhece Vila Nova sabe disso Foi feito bastante coisa Mas Vila Nova vem crescendo E aquilo que precisava dar continuidade Parou Parou porque foi ruim a política Só pode ser isso Que eu não trabalhei para ele Não votei para ele E não sou de acordo com muitas coisas que ele faz A gente vê aqui A incompetência dele é tão grande Então vamos falar na educação Então o pessoal aqui De pais e alunos reclamando Falta de transporte escolar Está aqui no tribuna Falta de transporte escolar O dinheiro que vem do governo federal É só repassar Mas não sei por que não faz Então quero agradecer ao Jorge De ter mostrado essas fotos aqui Ajuda a alertar Ajuda a despertar na gente Porque tem hora a gente perde até a vontade Como ele falou mesmo De desistir disso E não trabalhar Não fazer nada Entregar o cargo e ir embora Porque você faz, faz E não tem aquele respaldo que precisa Das pessoas certas que podem te apoiar Porque até onde a gente pode fazer Todos os vereadores aqui A gente sabe do empenho deles Não sei Aí a gente desanima Indicação A gente cansa de fazer indicação Requerimento do ano passado Mais de 70 requerimentos Nenhum foi respondido 2014 Mais de 20 requerimentos Feito ao prefeito Foi dois ou três atendidos até hoje Então praticamente nós podemos falar Que nós não temos prefeito Na cidade de Manhoaçu É isso que eu tenho que falar Se alguém tem alguma coisa a questionar Momento oportuno E me prova quem é o prefeito Eu não sei quem é que é não Os vereadores por sua vez Falaram que o papel do legislativo Tem sido feito A cobrança E o trabalho de fiscalização E o vereador também Deu sua opinião É isso mesmo Tivemos essa reunião Nessa tarde de quinta-feira E o Jorge Salazar Um amigo nosso Teve lá no distrito E firmou Muitas irregularidades Esgoto céu aberto Rua desburacada E ele não firmou tudo Que precisava não Porque lá nós temos hoje Abandonada A creche de Vila Nova Está abandonada As duas quadras abandonadas A escola nossa está abandonada Posto de saúde nosso Que vem prometendo Prometendo Até hoje nada Arrumaram um médico Para nós um dia deste lá Que o médico não sabe Nem comer Não sabe Como com a mão O médico receitou Remédio de adulto Para crianças Eu não sei como é Que o secretário de saúde Contratou o médico Desse nível Colocando em risco A saúde do povo Do nosso distrito Eu até agradeci E agradeço o Jorge Por ter feito Essa demonstração Do nosso distrito E falei com ele E falo Ele mostrou 10% Das coisas Que estão ruins lá Eu vou fazer Uma filmagem Vou convocar A comunidade Entrevistar As pessoas Para a gente mostrar Realmente Como é que está Nosso distrito Nosso distrito Está abandonado O prefeito Não fez nada Para nós Até hoje É vergonhoso Até receber As comunidades De igual a honra Estão recebendo Na nossa comunidade Agora no sábado Para dar posse O padre Aldair Que seja muito bem-vindo O padre Mas a gente fica Até com vergonha Das pessoas Que vai ali Para receber E topar Um lugar Da situação Que está Então a gente fica Realmente aborrecido E peço O prefeito Que olhe Com carinho Que ele Foi eleito Para trabalhar Para o povo Ele recebe Para isso Nós recebemos Para isso Então o que ele Vai estar gastando Com o nosso distrito Estou falando Nosso Um dia desse Na audiência De projeto Saneamento básico Que é um projeto Do governo federal Está fazendo Aí eu falei Prefeito Sábado Nós vamos ter Aqui em Vila Nova Nós vamos dar posse Um padre Todas as comunidades Que pertencem A nossa paróquia Vai estar aqui Será que você podia Fazer o mínimo Para nós Faz uma limpeza Nessa praça da igreja Tem mais de um ano Nós estamos pedindo A reforma dela O projeto Da reforma Já está pronto Que a administração Passada que fez Nós estávamos Construindo a igreja Agora foi Terminamos a igreja A igreja está pronta Faz o menos isso Para a gente Dá uma limpeza Para nós receber O pessoal da comunidade Que vai vir sábado aqui Não pode deixar Que eu vou Só você vai fazer Amanhã Porque é sábado Não dá prazo Nem te fazer isso mais Então mais uma vez A gente vai receber O pessoal da comunidade Para dar posse A este padre Às vezes também Não fez Porque ele não gosta De padre Ele é de outra religião Pode ser isso Ele não é prefeito De todos Recebeu o pessoal Com muita vergonha De receber um distrito Sujo Abandonado Igual está o nosso distrito É só isso Que eu queria colocar Senhor presidente O vereador também lembrava O apoio de parlamentar Ao hospital César Leite É isso mesmo Quero em público Agradecer O deputado João Magalhães Mais uma vez Destinando recursos Para o hospital César Leite Ele vem fazendo isso Há vários anos Mas às vezes Não é lembrado Porque ele não faz Parece que ele não faz Isso para Politicamente Ele faz isso Porque ele atende Toda a região O hospital César Leite É um hospital regional Não é hospital de Manhã Sul Não é hospital nosso É um hospital que atende Várias cidades vizinhas Aqui em volta E o deputado João Magalhães Vem cumprindo Seu papel Vez em quando Mandando verba Para o hospital César Leite E agora Recente Mandou mais de 400 mil reais Que está sendo muito bem-vindo Quero agradecer O deputado João Magalhães E fala o que pode contar Com a gente Que a gente tem o reconhecimento Do trabalho que ele fez Para o hospital César Leite Música